Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal e para você que está aí chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Emily Navarro, as minhas redes sociais estão aparecendo aqui se você quiser, vai lá, segue a gente lá, para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui gente, estamos prestes a bater os mil inscritos, então se você ainda não é inscrito, já se inscreva agora para depois você não esquecer, se inscreva aí e vem para o meio gente, e o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje, eu amo esse tipo de vídeo aqui porque, assim, são vídeos que, assim, do céu, sabe, para nossas vidas e o negócio é o seguinte, ai, deixa eu tirar aqui, porque eu estou parada, eu posso tirar o seu eu fui levar o Arthur na escola, na verdade já estou aqui do lado de casa, né, tipo, só descer e entrar para a minha casa mas no caminho o Senhor veio ministrando no meu coração e eu queria compartilhar algo com vocês no dia de hoje, gente na quarta-feira passada, eu ministrei sobre isso, né, na igreja só que ainda Deus está falando muito comigo sobre isso, né e eu acredito que Deus queira que esta palavra chegue, sabe, em mais pessoas em outros corações, que ainda não ouviu isso, né, da parte de Deus antes que você ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que vai, assim, ser de encontro, sabe assim, com a sua alma, compartilha esse vídeo com um amigo, com um parente com quem você sentir no seu coração, que também deve ouvir essa mensagem não deixa de compartilhar, compartilha sim porque, né, pode mudar a visão de muita gente, os pensamentos e tudo mais até as atitudes, então, não deixa de compartilhar gente, o negócio é o seguinte, eu acho que não é só uma mensagem, né, não é só uma palavra é uma... o que eu vim fazer aqui é te dar uma aula didática hoje, sabe então, assim, Deus tem falado muito comigo a respeito de decepções e decepções é algo que todos nós já passamos, passa ou ainda vai passar decepção é uma coisa inevitável, uma coisa que, assim, acontece na vida de todo mundo, sabe que a questão não é nem a decepção, porque a gente entende, né, que nós estamos nessa terra e que aqui a gente sofreria percepções, decepções, tristeza, angústia mas a questão é que, se você parar pra analisar, você vai concordar comigo que a decepção, ela vem de pessoas que estão perto de nós as decepções vêm, nunca vêm do lado de quem, assim, do lado de fora sempre vêm do lado de dentro as decepções normalmente vão vir de quem você menos esperava você pode olhar pra sua vida, pra alguma decepção que você já passou e você há de concordar comigo você vai ver que quase todas as decepções que você já passou sempre foi de alguém próximo ou seja, sempre foi de alguém do lado de dentro alguém que você jamais imaginaria que iria te decepcionar um dia eu entendo uma coisa por que que é que as decepções, elas vêm de quem está sempre do lado de dentro e quando eu digo do lado de dentro, eu estou falando de pessoas próximas de você pessoas que você confiava que você, sabe, que você acreditava estar junto com você porque, na verdade, o inimigo, ele não vai gastar o tempo dele tentando te afrontar de uma forma que ele sabe que vai ser mais difícil vou te explicar pra você entender você está numa fila de um caixa, por exemplo e de repente chega uma pessoa e passa na sua frente e fala assim pra você olha, eu estou passando na sua frente porque eu estou com pressa e te xinga ainda você fica bravo no primeiro momento mas depois você vai embora pra sua casa e você vai pensar assim ah, deixa pra lá e eu nem conheço essa pessoa mesmo agora imagina comigo uma pessoa de dentro decepcionar você não sei, teu marido, tua esposa, teu filho um amigo muito, sabe assim, muito irmão, sabe aquele amigo muito irmão de repente acontece uma desavença sei lá, vocês discutem e essa pessoa te ofende você vai lembrar disso 20 anos da sua vida e por que? porque é algo que vai te machucar então o inimigo, ele nunca vai usar ninguém do lado de fora assim como Deus usa aqueles que dão brecha pra ser usado o inimigo também ele também usa aqueles que dão brecha pra ser usado então as decepções elas vão sempre vir do lado de dentro só que aí a gente tem uma decisão a tomar se essa decepção vai nos matar ou vai nos ajudar a levantar porque você deve ter pensado assim nossa, mas decepção ajuda a levantar? ajuda porque tem um ditado que diz assim que os pássaros eles podem voar sobre a nossa cabeça e isso a gente não pode impedir mas tem algo que a gente pode impedir que é que eles façam ninhos sobre a nossa cabeça o que que quer dizer isso? você jamais vai poder impedir uma atitude de alguém para com você mas você pode decidir como é que você vai reagir diante dessa decepção? você entende isso? então o que que a gente tem que fazer? a gente tem que estar ligado a gente tem que estar com os nossos olhos espirituais abertos principalmente nos dias de hoje a alma do amor tem se estirado demais e muitas pessoas tem dado brecha pra ser usado por satanás é verdade então a gente tem que estar com os nossos olhos espirituais muito bem abertos pra quê? pra quando a gente vê que tá acontecendo um movimento diferente uma coisa diferente a gente entender da onde vem e e às vezes eu assim tá acontecendo alguma coisa e eu paro e falo opa essa aqui é uma armadilha de satanás e eu não vou pisar nela porque gente a gente pode escolher entende isso? tem que entender que as decepções elas não podem nos matar elas só vão poder nos matar se a gente permitir porque tem gente que sofre uma decepção e arrasta a vida inteira fica doente sabe desanima cai não levanta mais sabe e é isso que o inimigo quer o inimigo quer matar a gente a bíblia vai dizer que ele veio pra roubar matar e destruir mas a gente tem que ter fé e se lembrar de que o senhor também veio e veio pra nos dar vida com abundância entende isso aqui? então vai ter decepção? decepções? perdão vai vai ter afronta? vai vai ter tristeza? vai mas qual é a escolha que nós faremos diante de tudo isso? seguir em frente não desanimar não desistir não deixar que a decepção nos mate tem algo que eu ensino pra várias pessoas que eu que eu converso que é o seguinte no meio de toda dificuldade tem um tesouro então se você tá no meio de uma dificuldade de uma perseguição começa a procurar o tesouro porque tem tem tudo tem um propósito e você precisa entender que a decepção que a gente passa também tem um propósito pode ser pra te amadurecer pra te fortalecer pode ser pra você ter mais intimidade com Deus mais persistência sabe então não desista não desista porque alguém disse que não vai dar certo não desista porque alguém disse que você não é capaz não abra a mão da sua fé não abra a mão dos seus pensamentos não abra a mão dos seus princípios porque o inimigo está te afrontando porque o inimigo ele gosta muito 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 de pressionar a gente mas quando ele é pressionado ele não aguenta e é por isso que a Bíblia vai dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós então não abaixa a guarda tá tendo seta tá mas você vai avante você não vai parar então assim essa sabe Deus tem ministrado muito isso no meu coração e eu espero que essa palavra também tenha falado assim com você no seu coração e o que eu tenho pra te dizer nessa tarde é não desista por conta das decepções porque decepções todos nós vamos passar só que é aquilo que eu disse você tem a escolha a decepção mata ou me torna mais forte amém um grande beijo fica com Deus fica com a sua palavra deixa aí seu like pra ajudar nosso canal compartilha porque essa mensagem pode mudar a vida de alguém beijão no seu coração e até o próximo vídeo tchau